Olá, meu nome é Angela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Fala oi pra todo mundo. Hi everyone! Esse aqui é meu amiguinho e eu vou apresentar ele pra vocês daqui a pouquinho. Gente, esse meu amigo aqui eu ganhei de presente de aniversário da minha querida amiga Fátima, amiga de adolescência, e ela faz uns trabalhos super bonitinhos, arte e casa, é uma crocheteria. Ela faz essas coisas fofas aqui e ela me mandou esse presente, eu tinha muita vontade de ter esse ursinho aqui, inspirado no ursinho do Mr. Dean, e ela me mandou de presente. Ai, coisa fofa! Ver se a gente cresce. Não, né? Não, não tem essas coisas não. Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse livro maravilhoso. Gente, que leitura! Foi uma das leituras agora da pandemia. E o nome desse livro é Lab Girl e a autora Hope Jorhen. Jorhen. Não sei como é que fala isso. E daí eu fui procurar pronúncia até, nem as americanas, né? Basicamente tem vídeo sobre esse livro aqui, em inglês. Ele foi traduzido para vários países. E, nossa, que leitura! Quem me inspirou a ler esse livro foi o meu Felipe Amarfagafo. Coisa linda da minha vida. O Felipe é tão carinhoso. Que saudade! Ele anda de pantufinho no meu coração. E aí ele já tinha me falado desse livro, que ele tinha gostado muito, etc. E um belo dia eu comprei o livro. Eu fiquei tão apaixonada que eu saí comprando o livro para dar de presente. E tem, inclusive, aqui alguns ainda. Porque assim, ah, faz aniversário. O que você vai dar de presente? Esse livro. Eu já guardei aqui para dar de presente para os meus amigos leitores. E também para inspirar as pessoas num livro muito maravilhoso. A gente vai falar de uma pessoa que coloca literalmente o coração nessas páginas aqui. Descreve a paixão dela por botânica. Mais especificamente por árvores. Mas também conta a história da sua vida. E a despeito de ter um teor técnico na narrativa, não é um livro técnico. Ela vai explicar sobre as plantas, sobre as árvores, sobre a importância. E eu tenho certeza que nunca mais você vai olhar uma árvore somente olhando. Você vai parar e vai reparar nos detalhes da árvore. A gente não vai mais conseguir ver a árvore somente como uma árvore. depois de ler essas páginas, depois desse encontro maravilhoso. Bom, ela foi uma cientista, considerada uma das mulheres mais influentes desse século XXI. E hoje ela mora no Havaí, na capital, em Honolulu, com a família. E continua as suas pesquisas. Então é um livro muito emocionante, muito impactante. É uma pessoa que gosta muito de literatura. Então, obviamente, você vai conseguir encontrar aqui muitas referências da literatura. Os livros que ela leu, livros que inspiraram. E como ela foi se munindo disso, se alimentando dessa literatura. Para também trazer para a gente essa obra-prima. Eu, apesar de a gente estar em agosto, eu vou dizer para vocês que eu vou listar isso aqui como uma das maiores leituras desse ano. As leituras recreativas, obviamente. É um livro muito fácil de ler. E é um livro, até que se você tivesse um domingo, digamos, sem querer contato com ninguém, você começa a ler ele de manhã, no final do dia você já terminou. Porque é um livro tão delicioso. E como a fonte não é pequena, é uma fonte grandinha, tem um trabalho bom para a leitura, um espaçamento bom, no instantinho você vai ler e vai se apaixonar como eu, tenho certeza. Esse livro, ele me impactou também pela forma amorosa com que ela conta das suas emoções e também das suas ansiedades, das suas crises, da sua porção mulher. E tem um pedaço do livro aqui, que particularmente eu fiquei assim, eu me vi muito, mas muito aqui. E eu vou pedir a licença para vocês, para ler esse pedacinho aqui, que eu até marquei, eu sei que a página é 284, mas eu marquei aqui com o coraçãozinho. É 284 mesmo, tanto me marcou. Está dizendo assim, Cada beijo que eu dou no meu filho, cura um beijo pelo qual eu ansiava, mas nunca recebi. De fato, acabou por ser a única coisa que eu poderia curar essa sensação. Antes do meu filho nascer, eu ficava angustiada ao pensar sobre se seria capaz de amá-lo. Agora, temo que o meu amor seja muito grande para ele entender. Ele precisa conhecer o amor de uma mãe e aqui estou eu, impotente para expressar a plenitude dele. Percebo agora que meu filho foi o fim de uma espera sem saber que eu estava aguardando por ele, que ele era tanto impossível quanto inevitável, que me foi dado uma chance de ser mãe de alguém. Sim, eu sou sua mãe. Consigo dizer isso agora. E só depois que me libertei das minhas próprias expectativas da maternidade, percebi que elas eram algo que eu podia cumprir. Esse, lógico, o livro é toda emoção. Toda página, toda página, você vai encontrar alguma coisa de muito maravilhoso. Bom, e é um livro super aclamado, foi muito bem recebido. A crítica gostou muito e eu me pergunto por que esse livro não foi mais divulgado. Se não fosse, eu acho que pelo Felipe Amofagafo, eu acho que eu não conheceria esse livro. E olha, vejam só, aqui diz que ela fez pela botânica o que o Oliver Sacks fez pela neurologia. Aí você consegue entender a amplitude desse livro. Sem contar que ele traz uma das capas mais bonitas que eu já vi na vida. Olha que capa mais maravilhosa. E ela foi feita pelo artista Volney Fernandes, que é uma pessoa que eu adoro. Sigo no Instagram, vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês, porque vale muito a pena. E eu já disse pra ele, Volney, eu tenho uma vontade muito grande de ter um dia escrever um livro e ter uma capa feita por você. Porque ele faz uns trabalhos de colagem que são, assim, absurdos. Absurdos e maravilhosos. Então tá aqui. Leia ciência. E leia literatura. E leia uma biografia. E leia emoções. E leia corações. E leia vida. Esse livro é muito espetacular. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar tanto quanto eu me apaixonei. E eu agradeço muito ao Felipe ter me apresentado essa leitura. Porque, imagina, eu acabei de dizer pra vocês, eu gostei tanto que eu saí comprando esse livro pra dar de presente. E eu já dei pra um monte de gente. Então, ah, faz aniversário, toma aqui de presente. Leia, por favor. Porque você vai gostar e você não vai se arrepender. Esse livro, ele é uma leitura muito fluida, muito prazerosa, muito fácil, muito enriquecedora. Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista científico. E você vai mergulhar na botânica. E ela, de uma forma muito didática, faz a gente entender coisas que foram passadas pra gente lá no ensino médio. Ou no ensino fundamental. E que a gente sentiu sono durante as aulas. Porque a gente tinha outras aspirações, tinha outras preocupações. E agora, exatamente nesse tempo, em que se requer tanto da ciência, em que a ciência precisa tanto se impor. Tá aqui um livro que vai ser recreativo e vai ser muito edificante. Eu sugiro que você leia esse livro. E se apaixone. Permita-se. Permita-se conhecer a botânica do ponto de vista de uma pessoa apaixonada. De uma forma muito didática, muito amorosa. E, novamente, quer dizer, a gente é absolutamente... Eu tô sendo muito repetitiva, mas é isso. É apaixonante. É apaixonante mesmo. Então, eu espero que você goste muito. E me diga aqui nos comentários se você já leu esse livro. O que você achou? Se você gostou? Se você não gostou? Enfim. Esse livro aqui é a minha recomendação pra você. Tá bom? Então, gente, muito obrigada por hoje. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.